Então, em Curitiba, cara danada aí ó, vai lá pra aqui, nessas carrendas papai, aí ó, chegando no Paraná já, daqui a pouco, estamos chegando no Rio Grande do Sul, ó, faz carreta lá pra aqui, ó, sai papai, lá pra ativar, estamos chegando no Rio Grande do Sul, aí ó, faz carreta, aí careca, um abraço, cara, que eu sei que o dia tá aqui, papai, aí ó, aí ó, lá só de sanidade de campo, o Rio Grande do Sul, ó, é um minuto de carreta passando, mas carreta tem que acabar lá em braços, adeus! O nosso respeito e a nossa admiração aos nossos heróis da estrada, que o Senhor Jesus vos proteja nesta nobre missão que é ajudar o Rio Grande do Sul. Nesse momento você vai acompanhando, então, a saída aqui, transportes a períodos, caminhões carregados, saindo aqui de lá. Sentindo, então, o Rio Grande do Sul. É muito bom, então, o Rio Grande do Sul está passando aqui. Bora, levado! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.